Bom dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! É uma hora boa, na hora sagrada, em dia de feriado, pode dizer assim, na hora do churrasco, o Lamone está chegando para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, o Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, ainda mais por sexta-feira, tem aqui no VG, com a assinatura da Pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Pra balançar, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Mas não é sexta-feira, é dia 21, mas não é feriado, é feriado, olha o selo aí, ó! Ao vivaço, feriado de Tiradentes, mas nós já estamos no ar! Essas são imagens ao vivo nas lentes de o Alinton Cunha! Alô, Cunha! Alô, Cunha! Mostrando aí o viaduto do bairro Vila Rica e GV, aí embaixo da Avenida JK, lá no topo, é a 116, olha lá! E o fluxo, hein? O povo tá indo pra onde, Jair? Não é pra praia? Não é não, é lá, maninha? Não dá pra ir pra praia com essa chuva, não, é? Sua mãe foi, né? Eu visei pra não ir lá! É, a gente vê a Avenida JK, BR 116, sem governador Valadares, o tranço, digamos, tranquilo, tranquilo, é, achei que hoje fosse sábado, rapaz, quase que eu não vim! 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 55 e 93%, vem comigo que tem informação no ar nesse feriado, e o balai tá cheio, olha!